VIVENDO NO ESCURO É que faltou energia e ficamos sem luz. Mas fique tranquila. Vamos devagar até o seu quarto. Lá tem uma lanterna na gaveta do seu armário. Vamos poder enxergar tudo de novo. Ai, ufa! Ainda bem que a senhora se livrou da lanterna, mamãe. Eu não gosto de ficar no escuro. É muito ruim mesmo. Mas agora já temos luz e você pode ficar tranquila e ir se deitando pra dormir. Amanhã vamos sair cedinho. Preciso fazer umas compras no centro da cidade e você vai comigo. Tá bom, mamãe. Não dá pra fazer nada no escuro mesmo, né? A melhor coisa é dormir e assim a gente fecha o olho e não vê que faltou luz. Ai, a senhora pode ficar comigo até eu dormir. Não quero ficar sozinha aqui. Claro, filhinha. Vou ficar cuidando de você até você pegar no sono. Durma tranquila. Vamos, Aninha. Estou com pressa, filha. Tenho muitas coisas pra resolver hoje. Prontinho, mamãe. Já escovei os dentes e penteei os cabelos. E estou linda e limpinha pra ir com a senhora pro centro da cidade. Então vamos, minha linda e limpinha. Mamãe, mamãe. O que foi, Aninha? Olha aquele moço ali do outro lado. Por que ele está parado balançando aquele ferrinho? Não é um ferrinho. Aquilo se chama bengala. E ele é um deficiente visual. Deficiente visual? O que é isso? As pessoas deficientes visuais não enxergam como nós. Algumas enxergam muito pouco e outras não conseguem enxergar nada. Não enxerga nada? Na dica de nada? Então o que eles veem? Geralmente, eles enxergam tudo escuro. Hum, entendi. Então vamos, mamãe. Corre! Vamos pra onde, Aninha? Vamos ajudar o moço a atravessar a rua. Oi, moço. Você não me conhece, mas eu sou a Aninha. Eu queria saber se você está precisando de ajuda pra atravessar a rua. Oi, Aninha. Muito prazer. Estou precisando de ajuda, sim. Mas você está sozinha? Não, eu estou com a minha mãe. Ah, bom. E você poderia me ajudar? Claro. Você quer que eu te dê a mão? Quero sim. Então vamos. Aninha, você é uma menina muito bondosa e deve ser muito linda também. Como você sabe que eu sou linda? Você está me vendo? Não estou, não. Eu sou cego. Não consigo enxergar nada. Só a escuridão. Mas pessoas bondosas como você são lindas por dentro e com certeza você é uma menina muito linda. Muito obrigada. Posso fazer uma perguntinha? Claro. Pode perguntar o que você quiser. Você é deficiente visual? Na verdade, Aninha, sou um deficiente visual que não enxerga nada. Alguns deficientes visuais conseguem enxergar um pouquinho, mas eu não vejo nada. Só a escuridão. Por isso eu digo que sou cego. E você não tem medo do escuro? Não tenho, não. A gente aprende a viver. Descobre formas diferentes de fazer as coisas e conhece pessoas especiais como você que estão dispostas a nos ajudar. Ah, entendi. Foi muito bom conhecer você. Mas agora tenho que ir. Minha mãe está cheia de coisas pra fazer. Tudo bem. Tchau, Aninha. Continue sendo bondosa assim, tá? Tchau. Bom dia. Aninha, por que você está tão pensativa? Eu estava pensando naquele moço que só vê a escuridão. E me lembrei de quando faltou luz. Eu fiquei com tanto medo. Mas ele não tem medo de viver sempre na escuridão. Sabe, mamãe, eu acho que ele é muito corajoso e esperto. A senhora não acha? Acho que sim. Mas por que você acha isso? Porque além de viver na escuridão, ele criou um jeito novo de fazer as coisas. Muito criativo. É por isso que eu quero continuar sendo Anjinha da Esperança. Como assim? O que isso tem a ver? É simples, mamãe. Sendo Anjinha da Esperança, eu ajudo a rádio e a TV Novo Tempo a continuarem falando de Jesus para as pessoas. Aquele moço não enxerga nada. Mas ele pode ouvir. E assim, ele e todas as pessoas que são deficientes visuais podem ouvir sobre o amor de Jesus. É verdade. Eu nem tinha pensado nisso. Também vão saber que quando Jesus voltar, ele vai fazer um milagre. E eles vão conseguir enxergar muito bem. Isso mesmo, Aninha. Ei, amiguinho. Você também pode ser um anjinho da esperança e ajudar a Novo Tempo a falar de Jesus para todas as pessoas. Transcrição e Legendas Pedro Negri